Para responder perguntas em relação a isso, a gente... Oh, brilhante. Ótimo. Não poderia ser diferente. Se a humanidade quer, de fato, evoluir, o discurso do ódio é o que existe de pior. E não é só o ódio racial, é o ódio ideológico, o ódio religioso. É a mediocridade que impera em muitos, a partir de pessoas que não tiveram a educação adequada. A censura é um problema sério, não há dúvida. Mas, quando a gente fala em um discurso de amor, de paz, de honestidade, de seriedade, de liberdade, com justiça, com respeito ao ser humano, o bloqueio dos anunciantes é importante. Facebook está pagando caro, até por uma lógica de respeito à liberdade de comunicação. Só que essa liberdade de comunicação, que viabiliza hostilidades, violência, ela é o que existe de pior. Então, parabéns às empresas que aderiram a essa campanha, típica até dos Estados Unidos. quando consumidores, o povo, sentem que algo não funciona bem, é abandonar aquilo, não ligar, não ver. O que mais dói para muita gente é o bolso, é o faturamento. E uma empresa que viabiliza uma comunicação até terrorista, é complicada. E nós precisamos melhorar o mundo e não piorar. E nós precisamos melhorar. E nós precisamos melhorar. E nós precisamos melhorar. E nós precisamos melhorar.